Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Renata Sonevendi, aqui do Direção, e queria aproveitar esse vídeo que nós estamos gravando para responder uma pergunta que eu recebo praticamente todos os dias aí. Professora, como você se preparou para o concurso do MPU? Como que eu consigo me preparar sem edital? Já começo dizendo para você que a minha preparação se iniciou antes do edital. Na verdade, essa é a grande diferença. O concurso do MPU, gente, ele está previsto. Todas as informações que a gente tem aí oficiais nos levam a crer que esse edital ainda sairá esse ano de 2024. Pelo menos é a intenção do órgão nesse sentido. Inclusive, internamente, nós já tivemos vários concursos de remoção. Então, se preparar antes do edital já é a primeira dica e é possível. Mas não estamos tão longe dele. Por isso, a preparação tem que ser imediata. E uma das coisas que eu sempre sugiro a quem quer se preparar para o concurso do MPU é que o faça começando pelas matérias básicas. Porque eu sei que muitos de vocês devem até estar se preparando, fazendo outras provas. Então, assim, essas matérias, língua portuguesa, direito constitucional e direito administrativo são indispensáveis para a sua preparação no MPU. Nós temos lá no MPU, e tudo indica que este nosso próximo concurso seja um dos maiores concursos do Ministério Público da União. Porque nós deveríamos ter aí para todos os cargos, vagas para todos os cargos. Então, para todos os cargos, nós vamos ver língua portuguesa. Para grande parte dos cargos, teremos aí a Constituição Federal, o direito administrativo, a legislação aplicada aos servidores, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais e a legislação do próprio Ministério Público. Então, eu destacaria, ó, português, constitucional, administrativo e legislação aplicada. Comece por essas matérias, especialmente por essas que estão em todos os concursos, administrativo, condicional, e depois vai incluindo a legislação aplicada aos poucos, né? Porque é uma matéria bastante longa, que se você for estudando em doses homeopáticas, te ajuda muito. E nós devemos, então, ter esse concurso, que deve abrir aí vaga para técnico. O técnico, hoje em dia, precisa de ensino superior, né? Em qualquer área. Analistas, e aí a gente deve ter analista na área jurídica, mas analista em várias áreas também. Por quê? Porque no mês de setembro deste ano, nós teremos aí o prazo, a expira, né? O último prazo de validade do último concurso do MPU. Outros cargos já estão aí sem concurso válido, mas o cargo de técnico e de analista na área processual, na área do direito, vence em setembro. É o último concurso que o Ministério Público tem com prazo ainda vigente. Depois disso, o Ministério Público da União não poderá mais nomear nenhum servidor para o quadro do MP. E isso é um problema, então, por isso que nós acreditamos que rapidamente, né, deva sair esse edital. O concurso já está autorizado e a expectativa é, então, que esse edital venha em 2023. Se prepare para ele. Se você tem vontade de ser um servidor público federal, o Ministério Público da União é um dos melhores órgãos para se trabalhar, né? Bem como a gente tem também as carreiras na justiça. Quem está estudando para cargos como técnico, judiciário, analista, para TSE, para TRF, para TRT, você pode emendar o seu estudo, você vai aproveitar muita coisa do seu estudo, né? O direito administrativo, como eu disse para vocês, o condicional, a língua portuguesa, mas vai colocando os seus estudos também em doses homeopáticas, a legislação aplicada do MPU. A sua preparação tem que ser feita com antecedência. Nós temos um histórico de termos a publicação do edital e logo depois de dois meses já a prova. Isso pode acontecer e aí o prazo realmente fica muito pequeno. Então, como se preparar sem edital? Olha o edital anterior, priorize essas matérias que são matérias que em todos os editais do MPU elas têm vindo, né? E que são matérias que na verdade comportam a grande parte da prova, mais de 60, 70% da prova que você fará. Espero que você tenha aí uma excelente preparação. Então, se é tua vontade trabalhar ali no Ministério Público da União, né? Vamos ser colegas de trabalho, comece agora. E o que você precisar de nós aqui do Direção, estamos à sua disposição. Muito foco, muita sorte, mas muito suor, né? Vai valer a pena. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Agora, vamos lá. Obrigado.